Hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar dos solares da fábrica dos óculos. Pra quem me conhece sabe assim ó, que eu amo óculos solares. Eu acho que eles sempre complementam a produção de moda, eles dão assim um empoderamento pra gente e eu duvido alguém que não goste de óculos. E eu vou começar, hoje nós estamos com algumas marcas aqui, Raibã, Armani Exchange, Vogue, Detroit e tem também os óculos masculinos, tá? Então nós estamos com os femininos e os masculinos, mas eu quero começar por este aqui, que eu achei ele lindo, olhem que óculos lindo, gente. E ele tem esse tom de azul aqui, petróleo, eu acho ele muito lindo e ele tem um preço super bom, vou até dar o preço pra vocês, R$288,00. E essa é uma das coisas que me encanta na fábrica dos óculos, porque a fábrica dos óculos procura trabalhar com as melhores marcas, óculos de super qualidade, mas com preços muito competitivos. O que faz com que a gente consiga ter vários modelos. Vou mostrar alguns modelinhos que vieram aqui que eu tô apaixonada, não é? Vocês viram aqui que lindo esse aqui, olhem que óculos lindo. Uma outra tendência muito forte, que vem vindo agora para a próxima estação, são essas lentes mais claras. Isso é um retorno de tendência, não é? Essa aqui é uma lente azul, nesse aviador aqui incrível. E essa lente mais clara também veio nesse modelo que eu tô apaixonada. Esse aqui eu tô apaixonada, que é um Vogue, olha aqui ó, a lente mais clara em cinza. Eu gosto dessa lente mais clara porque te possibilita tu usar o óculos também num dia nublado. E esse aqui é um modelo sextavado da Vogue, ó, lindo. Bom, um outro modelo que eu sou apaixonada da Ray-Ban é este aqui, ó. Esse aqui é um modelo que eu acho que toda mulher tem que ter. Eu tenho esse modelo, é um dos modelos que eu mais uso, porque ele não tem moda, ele rejuvenesce a gente. Olhem que óculos lindos, gente. A Ray-Ban arrasa, né? A Ray-Ban, em termos de design, eles são maravilhosos. Olha aqui, show, né? Tem também esse modelinho gateado, para quem gosta de um gatinho, ó. E o que eu gosto na questão dos óculos é que hoje tá muito democrático, né? Porque todos os modelos estão em alta, a gente usa aquele que fica melhor para o formato do nosso rosto. Olhem esse aqui, gente. Que lindo. E claro, a gente não pode esquecer do nosso clássico aviador, né? Que é um dos carros-chefes da Ray-Ban. E que é show, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos masculinos, que eu adorei também. Olha esse aqui, gente. Não sei se eu vou experimentar. Acho que eu vou experimentar, porque o masculino também é um óculos que tu pode usar ele quase... A gente pode roubar do marido de vez em quando, né? Olha esse aqui, que lindo. Eles são puro charme, né? Ó. Então, não sabe o que que tu vai dar para o teu marido de presente? Dá um óculos, porque o óculos sempre é muito bem-vindo. Olha esse aqui, né? Para quem gosta de um óculos um pouquinho menor. Então, é isso, gente. Não tem como eu experimentar toda a bandeja. Eu até gostaria de fugir com essa bandeja aqui, de tão linda que ela está, mas você pode conferir esses modelos na Fábrica dos Óculos, a Fábrica dos Óculos que conta com a experiência do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, e a Fábrica dos Óculos que é na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Consta, e a gente espera você lá.